Vai ter vento da STU, obrigado Alvo Cultural pela parceria Eu só digo, eu fico Olha e vai em frente, não se esqueça Liberdade dentro da cabeça E a cabeça fora do que há de mão pra você Lá atrás é o palco, fim do evento, obrigado Alvo Cultural por essa parceria Espero que em breve a gente consiga fazer mais desse trabalho aí, valeu Vai no centro, do centro pra qualquer quebrada Hoje é de graça, pega quanto tu quiser, não dá nada Cada coletivo com sua fama, cada um com seu mistério Qualquer um, três, quatro, sete, ou quatro, sete, zero Tantos outros, tanto faz Ônibus de quebrada, periférico, sempre carrega mais Cada um no seu rolê, aproveitando, não respeita o sem É um noé, DJ de lei Andamos quilômetros para pegarmos um ônibus e irmos para casa Oh meu Deus, se tivéssemos adas O aperto é sols muito louco Doce de graça, oh, que sufoco Salve, salve, eu já repeti o álbum cultural Zana Norte, Zana Su, Zana Leste Estou passando aqui para deixar um abraço Porque é nóis, sempre, ou do mesmo Se esqueça sempre A luta, ela sempre vai existir Mas se nós pegar as ferramentas certas Nós vamos persistir E vamos ganhar essa luta Salve, salve hip hop Salve, salve nós Salve a arte Estou animados na voz Vida doce Salve família Time RB aqui, diretamente do festival da STU Vai entrar cristal no palco agora Mandar um salve para a rapaziada da Alvo Dizer que dia 26 nós estamos juntando Rap na rua Time RB está em casa Salve Não está nem dinheiro igual a Ashley Benz Yeah, yeah Quero ver minha mãe dirigindo uma Benz Yeah, yeah Visão do futuro igual a Ashley Benz Yeah, yeah Quero ver minha mãe dirigindo uma Benz Yeah, yeah E aí rapaziada, salve empretada Vamos aqui nesse evento que está marcando a cidade de Porto Alegre E que seria com álcool no rural Vamos começar agora o show daquele sinal E o pessoal do Jota da Guedes Agora vamos começar o pessoal do Jota da Guedes Valeu Humilde com swag com nossa Ainda dá ouvida, motherfuckers Insistem em dizer que o som deles tá na moda Tendência passageira que amanhã ninguém se importa Se dizem visionários, mas no fundo são cafonas Passa são frágis como vitrinos de louça Pra não passar batida eles assentam suas taças Pra não ficar tão ruim eles contratam belas roças E fazem grandes cinco pra disfarçar rima fraca E eu nem gosto tanto disso Rimei só pra dizer que eu também posso fazer isso E eles acham que é feitiço E eles acham que é feitiço Tentando achar segredos de como eu fiz o meu disco Vamos recebendo o palco então Salve, salve rapaziada Passa barulho para o Cadê E a importância desse evento que tá acontecendo aqui na nossa cidade É que o seguinte, tá proporcionando muito mais desabilidade pro skate Quando a gente se incomoda Coisa boa Coisa boa Guitarreira à frente Rio Grande nos meus Nossa história é evolução O Homem com palavra É um homem da verdade É requisito básico Pra personalidade Aquela dívida Dívida De uns anos atrás Dívida Dívida Seu safado você não lembra mais Que briga De ficar aí parado Vou te dar seus cruzados Vendo o tempo passar Tá vendo só? Eu vou curtir Eu vou curtir o ano inteiro Pois você é brasileiro e também vai me ajudar Aonde ande o tempo? Aonde andas me general Alguém me diga por favor Aonde andas me general Acabe com esse terror Cadê meu gênero? Cadê meu gênero? Cadê meu gênero? E se o mal desejar Não conseguem se controlar Quero tudo Good vibration Onde a alegria Quero tudo Good vibration Energia Aú Onde é bolas noias da TV Minha liberdade não pertence a ninguém Mas o amor pode chegar Deixa a energia do som te levar A vibe positiva solta pelo ar Sente que a alma é capaz de amar Sempre livre pra cantar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Fim do evento Obrigado ao Alvo Cultural por essa parceria E valeu, um abraço, até mais, até a próxima Até a próxima Muito obrigado